A vacina é a forma mais eficaz de evitar doenças infecciosas. Por isso, o Ministério da Saúde apoia o Instituto Butantan no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Uma esperança para o fim da doença. É desse prédio no Instituto Butantan, em São Paulo, que vem a maior esperança na luta contra a dengue. Aqui está sendo desenvolvida a vacina que pode colocar um fim à doença que afeta cerca de 40% da população em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E que até hoje não tem um tratamento específico. A vacina está em fase de testes. 17 mil voluntários, entre 2 e 59 anos, foram imunizados e estão sendo monitorados pela equipe de cientistas. Nós estamos na fase 3 de estudo, que é a última etapa clínica para gerar dados de eficácia da vacina antes de poder pedir o registro sanitário na Anvisa. E do ponto de vista de desenvolvimento e produção, nós estamos passando daquela fase que chamamos de piloto, que é uma produção de baixa escala, para uma escala maior que possa atender a demanda do Ministério da Saúde. Toda atenção dos cientistas agora está voltada para a eficácia da vacina. A expectativa é que ela seja capaz de proteger 80% das pessoas que forem imunizadas. E se isso acontecer de fato, o desafio passa a ser produzir a vacina em larga escala, para que ela possa ser incorporada ao calendário nacional de imunização. Essa vacina está bem avançada, os resultados são muito promissores, e nós estimamos em torno de 2022 a incorporação desse imunobiológico no programa nacional de imunização. A vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, protege contra os quatro tipos de vírus da dengue, em uma dose única. Ela é produzida a partir de vírus atenuado, capaz de imunizar, mas não de causar a doença. A gente tem que considerar que é um programa pioneiro no mundo, porque ele não tem o potencial não só de atender uma demanda brasileira, mas contribuir com outros países que também têm a dengue como um importante problema de saúde pública. Será uma vacina brasileira, ofertada para toda a comunidade internacional, com tecnologia e desenvolvimento público.